Pessoal, passando aqui para dar uma dica para vocês, mudo aqui no saco de pão, no saco de papel que seria jogado no lixo, estou reutilizando aqui, fazendo a reciclagem, lembrando que é biodegradável, você pode colocar no canteiro, no vaso, depois de um tempo ele vai se decompor e virar adubo, mais uma forma de tirar o lixo do lixo e fazer adubo com isso, né? Um pezinho de feijão vermelho, bem bacana, com bastante raízes já, vai crescer um pouquinho nesse recipiente e depois a gente vai transplantar aí para um canteiro. Beleza? Espero que você tenha gostado, ensine aí seus filhos, seus amigos a reutilizar as coisas, que é muito importante, você se torna mais responsável e ajuda as pessoas que você ama a se tornarem mais responsáveis e mais sustentáveis. Espero que você aí que está assistindo esse vídeo tenha uma boa semana e colhe bons frutos.